Olha só, até aqui nessa casa aqui, o pessoal colocaram uma borracha aqui, até aqui a água está caindo e está indo na caixa d'água. Olha a caixa d'água, a altura do rapaz lá, olha aqui a altura, olha lá, a altura que cai. Como é que a água não vai lá para as outras casas? Aí a borracha está aqui, fizeram uma ligação aqui com uma borracha para substituir o cano da rua e aí está jogando água até mais lá na frente para o pessoal fazer o carro sem água. Eu vou fazer mais para frente.